Não aparece acerto que eu ponho na caneta errada. Dois cangrus estão em fila, certo? Em um dado momento, dois cangrus vizinhos que estão olhando um para o outro trocam de posição sem mudar a direção de olhar. Em seguida, outros dois cangrus na mesma direção repetem a troca, e assim sucessivamente, até que não seja possível repetir o movimento. Eu acho essas questões difíceis, mano. O que é para fazer? É quem está olhando um para o outro trocar de lugar? Vou colar na resposta, porque eu acho difícil demais fazer isso aqui. E eu não sei de por. Vamos ver. Em um dos cangrus vai mudar a direção do olhar, certo? Certo. Se considerarmos cangrus da esquerda para a direita, e vemos que o quarto canguru pode trocar de posição com os três cangurus à esquerda. Quarto canguru. Quarto canguru. Quarto canguru. Dois, três, quatro. Pode trocar com os três à esquerda, certo? Esse canguru aqui, o quarto, pode trocar com os três à esquerda. Mas na hora que ele chegar ali no canto, ele não vai poder trocar com mais ninguém, certo? O quinto também pode trocar com os três à esquerda, certo? O nono canguru, nono, pode trocar com os seis que ficarem aqui. O décimo, pode trocar com os seis, entendi. Entendi como faz, eu vou explicar com os três, vou perceber. Não lê se eu não entender. Veja bem. Aqui. Se você quiser olhar no desenho, esse canguru, pode trocar com esse. Esse canguru pode trocar com esse e pode trocar com esse, certo? E troca com aquele e vai ficar nessa posição. Aí troca com esse e vai ficar nessa posição. Então pode trocar com três, certo? Deu pra ver aqui, mas aqui tem três. Ele trocou com três. Esse pode trocar com os mesmos três, ó. Porque na hora que esse pula, esse aqui fica de cara com aquele. Então esse pode trocar com os mesmos três. Só tô olhando de um lado, porque o que troca desse lado pra esse, vai dar a mesma coisa se eu trocar do outro lado, certo? Agora, esse cara aqui pode trocar com esses três, não pode? Esse pode trocar com esse, pode trocar com esse, pode trocar com esse, certo? Mas na hora que esses dois estiverem ali no canto, esses três vão estar pra frente, não pode? Vai? Então ele pode trocar com esse aqui, pode trocar com os três aqui primeiro, certo? Quer dizer, esse aqui pode trocar com três. Ele pode trocar com três. Ele pode trocar com seis. Esse pode trocar com os mesmos seis, certo? É só somar três, mais três, mais seis, mais seis. Eu somo aqui, vai dar dezoito. Pode fazer dezoito troques. Veja bem. Só pode fazer porque esse vai pular pra frente, certo? Ele pode trocar com um, dois, três. Esse não pode trocar com ninguém, mas na hora que ele trocar, ele vai poder trocar com o primeiro. Entendeu? Depois que esses dois estiverem ali no canto, esse daqui pode trocar com vocês e na hora que esse chegar ali no canto, ele vai trocar com vocês. Vê? É... Esses cangurubãs, ó. Acho que... Esse aqui não vai. Eu vou conseguir explicar melhor. Não vai. Não tô achando nem o parache. Na hora que esses bichos estiverem falando que tu lança, tu lança. Ó, deixa. Deixa eu aumentar essa tela. Ó, deixa. Esse canguru aqui, ó. Esse canguru. Ele ali em cima. Esse, vamos trocar de lugar. Certo? Eles trocar de lugar, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, certo? Tá vendo? Eles trocar de lugar. Agora, esse daqui... Não, eu preciso no mesmo lugar, no mesmo lugar que ele tava. Do mesmo jeito. Na hora que esses trocar, olha o que que vai acontecer. Na hora que os dois trocar. Na hora que os dois trocar. Eu vou... Na hora que os dois trocar. O que que é mais fácil de fazer isso aqui. Na hora que esse trocar com esse, ó. Esse não vai poder trocar com esse aqui? Depois vai poder trocar com aquele. Então, esse canguru pode trocar com três. Essa troca já foi feita, mas são as duas. Tá vendo? Na hora que ele trocou esse, não ficou na frente daquele? Aquele pode trocar dos três. Então, é só contar quantos tem pra cá e fazer essa conta. Eu acho que já caiu uma questão desse tipo há anos atrás.